Música Muito boa noite, já estamos no ar ao vivo com o nosso programa Panorama nesta quinta-feira Meus amores, já contando com a sua audiência, com a sua participação Coladinhos aqui com a gente até as sete e quarenta da noite Porque vocês já sabem, né? Este mês de dezembro no Panorama, meu amor Se bobear, até o Papai Noel perde pra gente Ei, lasqueira, meu parceiro, boa noite Boa noite, boa noite pra quem tá ligado na TV Guarapari Sete horas em ponto, tá entrando no ar o seu programa Panorama Cheio de coisas boas, recheado de prêmio que a gente gosta de dar também E eu gostei que a gente tá nesse cantinho aqui hoje Nossa, olha que cantinho natalino que a gente tá nesse cenário aqui hoje Tá lindo o nosso cenário aqui hoje, né? Modéstia à parte E não é à toa que eu falei que o Papai Noel perde pra gente não se bobear, tá? Porque a nossa árvore tá tão linda, tão recheada Nossa árvore está tão colorida Tá mesmo, tá bonita Tem tanto vale dinheiro ali dentro Tem tanta surpresa pra surgir dessa árvore Que quem não tá assistindo o Panorama, quem não tá participando Tá perdendo Quem não tá concorrendo Tá dando uma bobeira Tá de bobs, meu filho Meu Deus do céu Só digo isso e digo numa boa, tá? Então permaneça junto com a gente, tá bom? Agora, neste início de programa, meu parceiro Vamos falar de Miss Guarapari Que já está chegando Tá chegando o dia, gente Já é na semana que vem, dia 22 A grande final do Miss Guarapari E olha, tem tanto parceiro bacana nesse projeto Sim, verdade Hoje eu fui conhecer mais três parceiros que apoiaram o Miss Guarapari Não só eu, as meninas foram também Foram visitar, né? Foram as minhas, as beldades, né? Que estão concorrendo ao Miss Guarapari Foram visitar também os parceiros Vamos ver um pouquinho como é que foi isso E eu já cheguei aqui na Santa Biju Essa loja incrível de acessórios Que tem bem aqui no centro da nossa cidade Vou conversar com a Aline agora, gente Pra falar, Aline, já quero começar conversando com você O seguinte, o que a gente encontra aqui nessa loja? Que eu estou vendo que daqui de fora a gente encontra de tudo lá dentro, né? Realmente a gente encontra de tudo Maquiagens, bolsas, polares, brincos Também a gente encontra aqui na nossa loja E também temos outros acessórios também De cabelo, laços, também temos Brigadeirinhas também E tipo, chaveiros Também temos, também É muita coisa, né? A Santa Biju já está aqui em Guarapari há muito tempo Sim, bastante tempo Tem uns 4, 5 anos Pois é, ela fica num local bem estratégico aqui no centro Todo mundo que passa fica encantado com ela aqui de fora, né? Sim, com certeza E aí é o seguinte A Santa Biju é parceira nesse projeto incrível Que é o Miss Guarapari Esse mês de dezembro agora A gente vai escolher a representante da beleza Na nossa cidade Queria que você falasse um pouquinho também Da importância da Santa Biju Apoiar esse projeto Com certeza, é muito importante Para a nossa cidade principalmente, né? É uma cidade turística É uma cidade muito bonita Que recebe muito turista aqui também Então tem que ser bem representado, né? Pois é E será que vai ser bem representado? Porque assim A gente já está vendo imagens aí Das meninas que estão concorrendo Elas estiveram aqui na loja, inclusive Você estava nesse dia O que você pode falar um pouquinho Para a gente delas Que você acompanhou de pertinho? Estava aqui Todas elas são muito educadas Muito bonitas Então, com certeza Qualquer uma delas Se ganhar vai ser bem representada Está bem representada Será que a gente corre o risco de Por exemplo, uma ganhar No Miss Guarapari Depois vai para o Miss Espírito Santo E ganha Miss Brasil, quem sabe? Quem sabe? Quem dera, né? Tomara Tomara A gente vai ficar na torcida, né? Muito bem Com certeza, com certeza Então, você que está aí Ficou encantado também Assim como as meninas do Miss Guarapari Ficaram encantadas com essa loja Santa Biju Vem você que também Fica aqui bem no centro da cidade Facinho de achar, não é isso? Com certeza Só pegar e vir fazer uma visitinha Tenho certeza que vai sair daqui Muito satisfeita E com atendimento ótimo Muito bem Vem para cá Faz igual eu fiz essa visitinha Continuo fazendo minhas visitas Por aqui também Na cidade de Guarapari E uma loja que também é parceira Nesse projeto Miss Guarapari 2023 É a Mauri Fitness, viu gente? Olha só Essa loja incrível Que tem tudo Tudo mesmo Para sua moda Tanto fitness Também como moda praia, viu? É claro que as meninas concorrentes Aí ao título de Miss Guarapari 2023 Estiveram lá na loja também E foram conferir de pertinho Tudo que tem por lá Elas ficaram, lógico Encantadas E fica o convite pra você ir lá também E fica o convite pra você ir lá também Estiveram lá também Tchau Tchau E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E eu já cheguei aqui na ótica praiana, vou conversar com o Alessandro aqui, que nós estamos numa ótica praiana, mas são várias né Alessandro? Quantas óticas tem aqui em Guarapari? São cinco aqui, são três no centro e duas em Muxaba. Muito bem, a gente está numa daqui do centro. O pessoal que assiste o Panorama, assiste a TV Guarapari já conhece bem a ótica praiana, os produtos que a gente encontra aqui, marcas de qualidade, óculos em uma hora. Fala um pouquinho mais pra gente da ótica praiana também, Alessandro. É, a ótica praiana é recente em Guarapari, nós estamos há sete anos aqui no mercado, fomos crescendo gradativamente, quase que abrindo uma ótica por ano. E a gente vem sempre oferecer o diferente, né? A gente trabalha com marcas exclusivas, o seu óculos em uma hora, né? E a gente procura ter uma excelência em atendimento. Muito bem, e aí, inclusive, já vou até, eu nem estava combinado essa pergunta aqui, você está falando que está sempre preparando coisas, para 2024, agora você também já está com alguma coisa de pensamento? É, eu... Pegou de surpresa. Pegou de surpresa, né? Eu tenho que realizar o Marcos Costa, que eu não consegui, acho que no verão um pouco complicado, né? Mas a gente vai fazer ele. E a gente pretende, talvez, com o tempo, abrir uma loja de luxo em Vitória. Gente, meu Deus, expectativas que o Alessandro criou aqui, do nada, que eu também não estava esperando. Mas vamos seguir agora o que estava programado já, para a gente falar do MIS, que a ótica praiana é parceira. Queria que você falasse um pouquinho da importância da ótica praiana entrar nessa parceria desse projeto. Ô, Emerson, e é porque a ótica, ela acaba mexendo com moda, né? E o MIS é um gerador de moda, né? Ali você tem as modelos, tem os biquínis, tem os vestidos, e o óculos também é um acessório importante para as pessoas hoje, tanto o óculos solar como o de grau. Então, hoje, ele vira um acessório, não aquele mais produto de obrigação, é aquele complemento da roupa, né? Sim, ainda mais que as meninas estiveram aqui, gente. Todas as concorrentes ao MIS Guarapari estiveram aqui e experimentaram os óculos. Como é que foi essa visita delas aqui? Foi bacana, a gente sempre acompanha, né? Elas vestem os óculos, eu acho que, não sei se esse ano também elas vão desfilar com os óculos, né? É bacana, né? Porque o modo da praia com os óculos fica diferente, né? E é uma inovação, né? Porque às vezes acaba expilando só de vestido de biquíni, lá é de biquíni e de óculos, né? Isso aí, a gente está ansioso para descobrir quem vai ganhar, então. E você, tem certeza que agora você ficou ansioso com todas essas imagens aí que vocês viram das meninas visitando a ótica, a gente aqui também, eu conversando com o Alessandro também, tem certeza que você ficou ansioso para conhecer, vem visitar uma dessas montes de lojas que tem espalhado para o Guarapari. Eu tenho certeza que tem uma perto aí da sua casa. Fica o convite, então, né, Alessandro? Vem ser pra Ana, você também. Isso aí, vem pra cá. Uau, quanta menina linda, gente! Que vai disputar o Miss Guarapari na próxima semana, dia 22, mandar um super beijo para todos os nossos parceiros aí do Miss Guarapari, em especial, né, a ótica pra Ana, Santa Biju, a Mauri Fitness, que apareceram hoje aí na nossa matéria. E olha, eu vou te contar, vai ser um evento daqueles. Se você ainda não comprou o seu ingresso para poder participar dessa grande festa que vai ser no Sesc, dá tempo. Entra lá no Instagram do Miss Guarapari, que eles têm um link de WhatsApp agora, que você entra direto para poder comprar o ingresso. Está super baratinho. Está barato, e já está no terceiro lote já, viu? Pois é. Tem que correr para garantir o seu ingresso. Corre lá para garantir, porque já é no dia 22, é sexta-feira, né, da semana que vem? Sem ser amanhã, já é a próxima sexta depois. Pois é, e alguém me diz que o Panorama estará lá. Opa, será que vamos estar de pertinho, vendo quem vai ganhar? Eu acho que o Panorama vai estar lá, hein? Ah, podia botar a gente jurado, então, né? Não. Para escolher as meninas. Não quero, estou dispensando a gente jurada. Ah, eu quero, pode me botar, quem tiver assistindo. Não quero, porque é muita mulher bonita junto, e eu vou ficar na dúvida, vou ficar doida, mas doida que já sou, não quero. Não, se quiser me colocar, eu aceito. Bota aí, a versão de jurado. Olha só, vamos agora dar um recadinho importante, vamos ao nosso momento, EDP Responde, porque o assunto de hoje é super importante. E tem a ver com a economia de energia, não é isso, parceiro? Isso aí, o que é a tarifa social de energia e como saber se tem o direito ao desconto, a pergunta que já está na tela. A tarifa social é um programa do governo federal que oferece desconto na conta de luz a famílias de baixa renda que estão inscritas no Cade Único. E olha que notícia boa, quem está no Cade Único, mas não tem a conta de energia no seu nome, também tem direito à tarifa social e garante um bom desconto todo mês. Ah, e quanto menor for o consumo de energia, maior esse desconto, que pode chegar até 65% do valor. Olha que diferença no orçamento, gente. Nossa senhora, viu? E também vale lembrar que quem tem outros benefícios do governo, gente, não tem problema. A tarifa social não interfere em nada. É só você ir lá no site da EDP para tirar as suas dúvidas, conferir se você tem direito à tarifa social e se tiver, pronto, já pode até fazer o seu cadastro, tá? É só ler esse QR Code que está aí na sua tela ou então acessar www.edp.com.br barra tarifa social. É .br barra tarifa social. Entra aí ou nesse QR Code ou no site da EDP para você poder saber se você tem direito. E se tiver, já aproveita e faz seu cadastro na hora, porque ter até 65% de economia na conta, gente, é muita coisa. Todo mundo quer economizar. É muita coisa. Então se você tem direito, corre lá. Isso aí, mas ó, os envelopinhos eu não quero economizar não, eu quero soltar prêmio aqui, hein? Será que a gente vai soltar hoje? Ai meu Deus. Não sei, calma. Não quer falar nada agora não? Deixa eu ver. Vamos falar então, né? Eu acho. Vamos falar, pronto. Manda pra gente aí, galera. Manda pra gente aí pro nosso WhatsApp que vai aparecer aqui na telinha. Se você não tem, tá perdendo tempo, já coloca esse telefone na sua agenda. Manda pra gente, eu quero, quero participar, me liga, tô aqui, tô facinho. Manda qualquer coisa querendo participar aqui pra gente, que pode ser que você seja um sortudo a levar um premião aí desses envelopes. É, tem que ter muita sorte, porque a gente tem que te sortear primeiro, depois você tem que brincar com a gente e tem que ganhar a brincadeira. E depois a gente tem que escolher um envelope e ver qual vai ser o prêmio. Então tem três etapas aí, viu? É, a boa notícia é que só tem coisa boa. É, os prêmios no final todos são bons, mas até chegar neles é um pouco difícil. Isso. E é o seguinte, lembrando, só pra fazer uma observação, lembrando que a nossa brincadeira aqui de participação é pra quem assistiu o programa ao vivo. Tem muita gente que manda mensagem depois nas reprises. Então agora, ó, são 7h13. Quem tá assistindo a nossa edição ao vivo consegue participar, tá bom? Exatamente. Então manda agora, porque já, já vamos ter brincadeira aqui no programa, tá? Por enquanto, meu parceiro, e o calorão, porque estão dizendo que esses próximos dias vai ser aquela onda de calor com até 5 graus acima da média. É, pra amanhã, por enquanto, ainda não, já tá até na sua tela aí a temperatura mínima de 20, máxima de 32 graus. Ameno, diria eu, o clima amanhã. É, ameno quente. Ameno quente, né? Mas tá bom. Quente ainda, né? O panorama tá mais quente ainda, a gente volta já, já. Já estamos de volta com o nosso programa Panorama ao vivo nesta quinta-feira. E olha só, Natal já é na semana que vem, gente, de domingo pra segunda. E aí, sabe o que vai acontecer também, meu parceiro? Ah, o quê? Vai acontecer uma super festa de Natal dos moradores do bairro Sol Nascente, que eles mandaram até um recadinho convidando a galera pra poder participar. Ah, que massa, vamos ver então. Vem aí, o Natal das Crianças, festa beneficente que acontece no bairro Sol Nascente. A festa será no dia 17 do 12, a partir das 2 horas da tarde. Serão 4 horas de muita festa, cortes de cabelo, brincadeiras, sorteios de brinquedos, distribuição de lembrancinhas, um super cachorro quente e um maravilhoso bolo gelado. Tragam seus filhos, sobrinhos ou netos. Venha participar com a gente desse dia incrível para as crianças. A quem tiver condições de ajudar ao próximo, estaremos recebendo alimentos não perecíveis para doarmos a quem precisa. Gente, muito legal essa iniciativa, sabe por quê? É uma festa realizada pelos próprios moradores. Eles mesmos se juntam, se organizam, compram as coisas. Um tira um dinheiro daqui, outro doa um negócio ali, outro doa outro ali. Eles mesmos fazem a festa pra criançada e convida toda a população aí pra poder participar. Então, domingo agora, dia 17, a partir das 2 horas da tarde, essa quadra aí fica ao lado da Igreja Católica ali no bairro Sol Nascente. Então, parabéns pra todos os moradores do bairro Sol Nascente que fazem parte dessa grande união aí pra poder celebrar o Natal das Crianças. É muito bacana e eles não ficam esperando pelos outros, não. Eles botam a mão na massa, vão lá e fazem acontecer. Bacana. E o convite tá aberto, então, pra quem quiser ir. Pra quem quiser poder ir lá levar a criançada pra poder curtir, participar. Tá? Um beijo grande pra todos os moradores de lá, inclusive a minha mãe, Dona Jô. Um beijo pra ela também, viu? Ai, meu Deus do céu. E agora nós vamos saber... Sabe o quê? Saber sabe o quê? Vou ficar sabendo agora. Você vai saber que agora a gente vai conferir os destaques do Jornal Guarapari no nosso quadro Notícias do Dia. Ei, Jô, Zê Emerson, boa noite pra vocês e pra todo mundo que tá aí acompanhando o Panoramia. Daqui a pouco no Jornal Guarapari a gente vai trazer desdobramentos de uma operação da Polícia Civil que aconteceu ontem aqui em Guarapari e prendeu quatro pessoas. O nome da operação é Operação Xampu e envolve empresários do ramo de cosmética aqui do município. Hoje também a Justiça liberou três desses suspeitos envolvidos em um golpe milionário, né? As investigações continuam, mas eles receberam aquele habeas corpus, né? Que eles podem ficar em casa, claro que com algumas restrições. A gente vai trazer mais detalhes daqui a pouco no Jornal Guarapari. A gente também vai falar sobre o perigo de animal solto na pista. Isso é muito comum aqui em Guarapari. Ontem um desses animais foi atingido por um caminhão, acabou morrendo às margens da rodovia. E a gente traz mais detalhes daqui a pouquinho no Jornal Guarapari. Eu espero todo mundo. Tá certo então, Elô. Obrigada mais uma vez. Esse assunto dos animais soltos, gente, é seríssimo, tá? Ontem morreu um animal, vira e mexe, causa acidente ali na rodovia. Então é um assunto seríssimo, tem que ser revisto mesmo, tá? Um beijo pra Elô e até daqui a pouquinho então no Jornal Guarapari. Vamos falar de coisa boa, parceiro? Vamos. Vamos chegar pra cá? Diga-me. Olha só, eu disse que o Natal tá chegando, né? Tá, verdade. E eu estou louca pro Natal chegar mesmo e eu quero saber quantos dos meus pedidos serão realizados. Porque eu fiz vários pedidos aí, você fez algum? Olha, eu já fiz, inclusive já marquei vários amigos aí nas redes sociais. Acho que pelo menos um tênis talvez eu devo ganhar, hein, quem sabe? Já pensou, gente? Não, você tem que fazer igual o Emerson, tá? Pega aquela pessoa que você ama ou as pessoas, marca no Instagram e fala assim, Quero o meu presente de Natal lá da Prenda Multishop. Isso, porque no Natal premiado Prenda Multishop, todo mundo é Papai Noel, viu, gente? Além de presentear quem você ama, você acumula cashback pra comprar mais e mais. E tem um detalhe importante, tá? A cada R$ 100,00 em presentes, você concorre a uma moto zero quilômetro, bicicleta, celular e 16 vouchers de R$ 300,00 na promoção Natal premiado Prenda Multishop. Olha que demais. Olha, e quer mais? Siga a Prenda Guarapari nas redes sociais e fique por dentro do melhor Natal para os seus pés. Gente, Natal premiado Prenda Multishop, tem lojas em Muxaba e no centro de Guarapari com várias opções de presentes e tem cada uma mais linda que a outra. Olha esse tênis rosa que se não tá minha cara. Tá mesmo, tá lindo. Tá lindo demais pra poder correr e malhar, tem cada um lindo. Olha, ó, esse aqui, azul com detalhe em rosa aqui atrás também, ó. Então, assim, tem várias opções de modelos, de preços, parcelamento e prêmios ainda. Olha só. Eu amei também os masculinos aqui do lado, eu vou mostrar também, olha que preço bom também. Cada um lindíssimo. Esse cinza aqui tá maravilhoso, tá? Cinza com preto. Da fila tá lindo também. Muito bonito. Então, muita opção lá na Prenda, além dessa promoção, Natal premiado, que tá dando prêmio pra caramba. O que que é isso? Larissa, vocês não tão pra brincadeira não, hein, cara? Só prêmio é um moto, bicicleta, celular, voucher, cashback de volta pela madrugada. É muita coisa boa. Isso, passa lá na Prenda você também. E agora? Sabe onde tem coisa boa também? Aqui, ó. Aqui no Panorama tem coisa boa também, gente, porque a nossa árvore está recheada. E aí nós falamos com você o seguinte, mande pro nosso WhatsApp, eu quero, quero participar, porque nós vamos ligar pra alguém agora, pra poder brincar com a gente aqui no programa e ter a chance de, se acertar a brincadeira, levar um prêmio pra casa. Isso, eu vou ligar, quer ver, eu vou sortear alguém aqui. Sorteia, meu filho. Tem muita gente participando? Não tô conseguindo nem clicar. Ah, consegui. Agora a coisa que clicar não começa aqui. Aliás, foi pro perfil da pessoa. Ai, meu pai do céu, gente. Pronto, tá chamando. Vamos lá. Ó, se você mandou mensagem, atende, hein? Por favor. Ó, tá chamando. Tá dando pra ouvir o número. Tá dando pra ouvir? Tá chamando? Tá chamando. Atendeu. Vamos virar aqui, ó. Alô? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, meu amor? Abaixa um pouquinho o celular pra eu ver seu rosto. Aí, garota, maravilhosa. Como é que é seu nome? É Sandra, do Bela Vista. Ô, Sandra, linda demais. Que bom ter você aqui com a gente, viu? Olha só. Adora aí você participando com a gente, hein? Todo dia. Imagina, eu estou tentando falar com vocês pra me ganhar alguma coisa. E hoje foi sorteada na primeira. Estou muito feliz. Ah, que linda, gente. Tomara que você ganhe, tá? Porque você ainda tem que participar da brincadeira agora, tá bom? É, você não ganhou ainda não. Calma, Sandra. Você está feliz, está participando, mas você não ganhou ainda. Vamos brincar agora, tá bom? Tem que ter sorte também, hein? Vamos embora? Brincar de batalha naval? Vamos. Vamos lá. Então tá, a gente vai colocar então o painel na tela. Você vai ter três chances. Você vai escolher um número e uma letra primeiro pra poder ver se você acha o barquinho. Um C. Vamos lá. Vamos ver se está no C1. Ixi, não foi. Ai, meu Deus do céu. Agora eu já começo a ficar nervosa, hein? Vamos lá. Você é a sua segunda chance. Mais um número e uma letra. Três C. Ela gosta do C, né? Ela gosta da coluna do C, da linha do C. Vai lá. E errou também, última chance da Sandra. Sandra, resolve esse negócio, você ganha. Lembrando que tem três barquinhos escondidos aí nesse painel, hein, Sandra. Última chance, Sandra. Fala lá. Três C. 4D. 4D. Seja o Deus quiser. Vamos lá. Ai, ai, ai. Vamos lá, gente. Ah, poxa vida, Sandra. Poxa, queria tanto dar um prêmio pra Sandra. Ai, que peninho. Mas eu quero que você mande parabéns pra mim, sábado, eu tô aniversariando. Tô fazendo 70 anos. Poxa vida, que maravilhosa, meu amor. Um beijo grande pra você. Eu vou fazer até aqui, ó, um coraçãozinho, meu, pra você. Muito obrigada pelo seu carinho. Obrigada pela participação. A gente amou ter você. Todo dia. Ah, que bom. Obrigado pelo carinho, viu? Um beijo pra você. Beijo pra você. Obrigada, tá? Ah, que pena. Vamos sortear mais um? Vamos tentar mais um agora, já. Vamos tentar mais um agora, hein? Vai tá mais fácil. Gente, pelo amor de Deus, vocês têm que acertar. Eu quero dar prêmio dessa árvore aqui, cara. Por favor. Vamos lá. Eu acho que eu vou vir de gorrinho de Mamãe Noel lá todo dia. Tô ligando pra alguém, vamos lá. Ih, já tá ligando, hein? Atenção. Tá chamando. Atende. Atende. Vou brigar, se não atender. Atende. Atende esse telefone. Atendeu. Só brigar que dá certo. Boa noite. Meu Deus, tá na TV. Meu Deus, que coisa linda. Como é que é o seu nome? Mostra você, eu quero te ver. É Jô. É Jô. É Jô. Jô, quase Jôze. De onde, Jô? É Jô de Kubitschek. Jô de Kubitschek. Que delícia ter você aqui. Pela primeira vez. Ótimo, é assim que eu gosto. Gente nova participando. Abaixa só a televisão e escuta pelo celular, Jô, por favor. Ai, minha sonha, eu tô... Ai, minha sonha, eu fiquei alegre de falar com vocês. Tá emocionada. Abaixa o volume da sua televisão, Jô. Ela tá chorando, pelo amor de Deus. Não chora não, mulher. Ela vai abaixar o volume da televisão. Pra gente poder ouvir ela melhor. Isso, garota. Abaixa aí. Dá sim. Isso. Aí agora você vai brincar com a gente pra ver se você vai ganhar um prêmio, hein? Vou ganhar um prêmio, tá bom. Então vamos lá. Vou colocar o painel na tela. E você vai ter três chances de achar um barquinho. Agora tá mais fácil. Você vai escolher um número e uma letra. Pode escolher? Pode. 5A. 5A, será, gente? Vamos ver. Abre. O I não foi. Errou. Ai, meu Deus do céu. Errou. Mais duas chances. Mais um número e uma letra. Mais um número e uma letra. 3B. 3B de bola. Ah, não, gente. De novo, não. Nossa, eu tô ficando nervosa. Última chance, cara. Nossa, cara. Abriu o 3. Não deu pra ouvir. Ah, sim. Abriu, sim. É, já abriu o B3. Pode. Só a última chance agora. 1B. 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 É B de bola ou D de dado? 1B de bola ou D de dado? 1B de bola ou D de dado. D de dado. 1B. 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 Ah, que coisa linda. Obrigada. Valeu a pena falar com vocês, tá bom? Continua tentando também. Quem sabe você ganha na próxima. Falou. Ó, um beijo pra você. Obrigada pela participação, viu? Beijo. Ai, que dó, gente. Vou ter que ir pro intervalo agora, mas eu quero dar esse prêmio hoje ainda. Pelo menos um. Eu queria dar três prêmios hoje, gente. Vocês não estão acertando. É, agora tá mais fácil, hein? Tem um monte de número aberto ali. Depois do intervalo, vamos tentar de novo. Depois, continua mandando mensagem aqui pra gente no nosso WhatsApp. Isso, continua mandando. Eu quero, quero participar, que a gente vai sortear mais alguém depois do intervalo. Tá? Não sai daí não, que a gente volta já já. Muito bem, voltamos com o nosso programa Panorama ao vivo desta quinta-feira e vamos direto fazer economia de verdade nele, que tem as melhores ofertas, o melhor atendimento. Estamos falando de Supertop. Seu Natal começa no supermercado Supertop. Abóbora ou melancia, R$ 1,99 o quilo. Batata doce, R$ 2,99 o quilo. Cenoura, R$ 3,99 o quilo. Cebola, R$ 4,99 o quilo. Detergente limpo, R$ 2,49. Sabão em pó minuano, R$ 1,614,99. Margarina quale, R$ 500 gramas, R$ 7,49. Farinha de trigo, número 1, R$ 3,89 o quilo. Açã em bovino, R$ 22,99 o quilo. Brama latão, R$ 3,79 a unidade. Faça como o Papai Noel e venha para o supermercado Supertop você também. Esse Papai Noel é esperto mesmo, meu amor. Ele corre no Supertop no bairro Kubitschek para fazer as suas compras. Comprar mais barato e sobrar mais dindim para comprar o presente de Natal, que ele não é bobo não. E você também não é bobo não. Corre no supermercado, aberto aí sempre de 8 da manhã às 8 da noite ali no bairro Kubitschek para você fazer as suas compras. Pode também, se você é de outro bairro aí, comprar pelo WhatsApp. Se você comprar pelo WhatsApp até 1 hora da tarde, eles fazem a sua entrega acima de R$ 100,00 sem cobrar nada para entregar. Está entrega no mesmo dia. Se você for na loja e fizer as suas compras até às 5 da tarde, também entrega no mesmo dia sem cobrança de taxa de entrega. Ou seja, não tem mais desculpa. Moro em qualquer lugar de Uarapari? Pode comprar pelo WhatsApp que o Supertop leva na sua casa, viu só? Coisas que só o Supertop faz para você, meu amor. Pairro Kubitschek. Enquanto a gente falava, eu já sorteio a pessoa aqui. Já cliquei. Meu Deus do céu. E agora? Será que esse prêmio sai ou não sai? Por favor, gente. Eu queria dar três prêmios hoje. Vocês não estão colaborando, cara. Poxa. Estou chamando. Atendeu. Atendeu já? Boa noite. Alô. Boa noite. Que felicidade. Qual que é o seu nome? Luana, da Praia do Morro. Ei, Luana, quem está do seu lado aí? Minha mãe. Nossa. É, a cara de uma focinha da outra, como diz no ditado. Tudo igual. Ó, Luana, vamos brincar rapidinho agora, que a gente tem muito tempo. Bota o nosso painel aí na tela para você ganhar. Vai lá. Ai, meu Deus, você acerta, hein, Luana. Pelo amor de Deus. Vamos lá, deixa eu virar aqui. Vai lá, escolhe um número e uma letra. É... É de escola. É quatro. É quatro, vamos lá. Tem três chances, hein? Cadê o é quatro? É de... Ui, não foi. Ah, não acredito, gente. Ai, Luana, pelo amor de Deus, Luana. Mais um, Luana. Número e letra. B3. B de bola, três. Já tá aberto o B3. Já tá... B3 já tá aberto. Já aberto, então. B4. B4. B de bola, quatro. Ixi, Maria. Ai, meu Deus, Luana. Última chance. Ah, não, não tô acreditando nisso, gente. Não é possível, gente. Ontem a pessoa acertou de primeira, não é possível. Mais um, Luana. É o último, hein? Repete. Tá ruim a ligação. Acho que ela falou S5, não tem certeza. S5. S5. É de escola 5. Ai, meu Deus, Luana. Não, também, Luana. Poxa vida. Não acredito nisso. Mas obrigado, viu, Luana. Não desiste, não. Continua tentando aí, tá bom? Beijo pra você. Ó, beijo pra você. Emerson. Rapidinho. Rápido. Um minuto. Diretor, não briga com a gente. Só uma chance agora pra ver se consegue, gente. O que é dar prêmio nesse programa? Por favor. Pronto, já cliquei. Já soltei alguém. Por favorzinho, gente. Acerta. Tem que ser rapidinho que o programa tem que acabar. Depossidou o número. Ah, é. Tá chamando. Atende, gente. Atende rápido, gente. Fica com pressa. Senão o diretor não vai deixar brincar, cara. Vambora. Ó, atende. Atendeu. Ai, calamba, que susto. Falou. Cadê a sua caixosa? Ei, meu amor, como é que é seu nome? Onde você mora? Lucinéia, do Baixão da Margarida. Lucinéia, maravilhosa, participando com a gente. Eu quero que você ganhe, hein? Vou colocar esse painel na tela. E você vai me falar um número e uma letra. Falou. É, A1. A1. Será que tá no A1? Abre, gente. Ai, meu Deus, cadê o A1? Nossa senhora, não é possível. Mais duas chances. Vai, mais um. Eu juro que tem três barquinhos escondidos. Próximo. Deixa eu ver. Vou no E1 também. É, um também. É de escola 1. Vamos lá, meu Deus do céu. Será? É, um. Ah, não. A última chance, Lucinéia. Vai, Lucinéia. Acerta, Lucinéia. Deixa eu pensar. Vou no... Ai, meu Deus. Vai, mulher. Meu Deus. Vai na fé. Seja o que Deus quiser. Bora, mulher. No B. No B. B1, pra encerrar. Vai, B1. Seja o que Deus quiser. Ai, ai. Não, também, gente. Não acredito. Ninguém ganhou prêmio hoje, Lucinéia. Ó, um beijo pra você. Obrigada pela participação. Não vai dar nem tempo de fazer mais brincadeira. Agora, o diretor. Beijo, Cineia. Vou fazer questão que o diretor abra todos pra gente ver onde é que estão esses barquinhos. É, abre aí, Anjo. Pra ninguém achar que não tem nada. Se o pessoal vai achar que a gente roubou, não colocou nenhum barquinho. Pelo amor de Deus. Abre tudo aí, o diretor. Bota na tela. Onde estão esses barcos, gente? Pelo menos, vê se a gente vai conseguir ver. Vai abrindo aí. Número 2A, 3A. Vai abrindo. A gente pegou o diretor desprevenido. Será que vai conseguir? Ó, não tem no 2A. Ó, o 3. No A3 tinha lá, ó. Mais, vai abrindo. Veja os outros dois. É. Ó, gente. Eu juro que tinha três barquinhos escondidos. Olha, só tem um até agora, hein? Ai, meu Deus. Só tem um. Ó, achou o segundo. Achou o segundo. O outro. Tá onde? Tem um que você não abriu, diretor, em cima. Pulou o C2. Pulou o C2. Não tava também. Ah, não tava também. Emerson, tem outro aí? Tem outro, eu juro. Ai, meu Deus. Cadê? Vai abrindo aí, diretor. Cadê? Gente. Hoje a gente tá estourando o programa. Ah, tem. Tá vendo, gente? Vocês que não acertaram mesmo. Tava lá escondido os três. Ó, mas amanhã a gente vai dar mais prêmio nesse programa, se Deus quiser. A gente tentou, né? Não deu, né? Não colaborou. Acumulou. Ficou acumulado. Vai sair esse prêmio, viu? Mas amanhã vai sair, se Deus quiser. Continue participando, tá? Beijo no coração de todo mundo. Obrigada pelo carinho e pela audiência. E ó, desista a gente não, hein? Tem muito prêmio. Tem muito prêmio. E obrigado às meninas que participaram, que elas mereciam ganhar. Elas gostam da gente. O carinho que elas mostraram aqui pelo nosso programa foi incrível, viu? É só mandar de novo que vai participar e vai ganhar, tenho certeza. É, tem gente que tem sorte de ganhar dez vezes já aqui. Isso, é. É, tem gente que não ganhou nenhuma. Tem gente que não tem sorte e não ganhou nunca. Tem esses dois apóstolos. Ó, beijo pra vocês. Até amanhã, se Deus quiser. A letrinha já tá aqui, ó, que a gente já estourou o tempo. Acho que a gente vai tomar esse porro hoje. A gente vai. O Patrão vai chamar a gente na sala dele daqui a pouco. Vamos brigar com a gente. Vai chamar, vai falar assim, ó. E eu vou sair correndo antes que vem. Vou dar uma advertência pra vocês, sinto que eu tô passando muito tempo. E a culpa é de vocês aí em casa. Eu vou embora correndo antes que briguem comigo. A culpa é do pessoal de casa. A culpa é do pessoal de casa. E aí E aí E aí E aí Amém.